Oi queridos e queridas, tô de volta e o assunto de hoje é a criança que não tem diagnóstico, mas tem sinais de atraso, seja um atraso de fala ou algum outro atraso motor ou o que quer que seja, e que os médicos não conseguem fechar o diagnóstico. Bom, eu recebo muitos e-mails de mães aflitas, porque já levaram o filho em vários médicos e não conseguem ter o diagnóstico de autismo, ou o que quer que seja, a gente sabe que não é só autismo, que é um atraso no desenvolvimento, tem outras condições também que causam atraso no desenvolvimento, e essas mães ficam muito angustiadas sem saber o que fazer. Bom, por que que o diagnóstico é importante? O diagnóstico é importante por algumas questões inclusive de ordem prática, por exemplo, para você conseguir o reembolso das suas terapias com o plano de saúde, provavelmente você vai precisar do diagnóstico, porque eles pedem sempre o laudo médico com o CID, que é o Código Internacional de Doenças, do que a criança tem para que tenha sido recomendada a fono, a psicóloga, a terapeuta opacional ou coisas por aí. Então, por questões de ordem prática, e até para você conseguir seus direitos no governo, se for o caso de conseguir um auxílio do governo para o seu filho, é importante que tenha o diagnóstico sim. E para os pais principalmente é muito importante, porque ele é uma bússola, ele vai orientar os pais para onde que eles devem ir. A gente sabe que crianças autistas, especificamente, aprendem de uma certa forma que é melhor, a gente está falando da forma visual. Então, esse tipo de conhecimento que vem com o diagnóstico ajuda a gente a poder ajudar melhor os nossos filhos. Diagnóstico é importante também para autoconhecimento. Eu passei a vida inteira achando que eu era preguiçosa, que eu era relapsa, que eu empurrava as coisas com a barriga, que eu tinha problema, que eu não era igual às outras pessoas e, de fato, eu não sou igual às outras pessoas. E eu descobri que eu tenho transtorno de déficit de atenção. Então, o diagnóstico, ele ajuda a pessoa a conhecer aquilo que ela tem para poder se guiar de qual que é o caminho melhor para o aprendizado dela, para o trabalho, para a vida. No seu caso, que está aí e não tem o diagnóstico, já foi em cinco médicos e a criança está com sinais de atraso no desenvolvimento e você ainda não está com o diagnóstico, o que eu aconselho você? A falta de diagnóstico não impede as intervenções. Então, vamos dizer que o que fez você procurar o médico foi porque o seu filho está com atraso de fala significativo, a fala dele está muito diferente das crianças da mesma idade dele. Você pode numa fono e a fono vai trabalhar esse atraso específico que ele tem. Se o seu filho tem um atraso motor, às vezes eu recebo e-mails de crianças que estão com um ano e meio e ainda não andaram, ou andaram um pouco depois disso e estão com um leve atraso motor, uma fisioterapeuta ou uma terapia ocupacional também podem ajudar nesse aspecto. Se o problema do seu filho é baixa tolerância à frustração, se ele tem muitas crises quando você fala não, se ele não sabe falar dos sentimentos dele direito, de acordo com a idade que ele está, uma psicóloga pode ajudar também. Se ele está com alguma questão cognitiva, que você percebe que o aprendizado dele não está de acordo com as crianças da idade dele, uma psicopedagoga ou uma psicóloga podem ajudar. Então, gente, graças a Deus, hoje em dia, tem remédio para quase tudo, sabe? A falta do diagnóstico, ela não deve determinar que aquela criança vai ficar em casa esperando que um dia, ó, o diagnóstico caia do céu e algum médico deu o diagnóstico. A gente vai ver o que a criança tem que desenvolver, o que está em atraso com relação aos pares dela e a gente vai procurar o profissional adequado para poder ajudar a criança, até que aquela dificuldade diminua tanto, que a criança já não pareça ter nenhuma diferença com os pares dela ou que, daí a um tempo, fique mais claro o quadro da criança e que ela possa ter um diagnóstico, mas o importante é a gente não ficar parado, gente, porque quanto mais cedo a gente agir, pensando em plasticidade cerebral e no tanto que o cérebro da criança, principalmente até os três anos, se desenvolve, é importante a gente não ficar sentado esperando. A gente não pode se dar esse luxo. Então, o assunto de hoje era esse. Muito obrigada por me acompanharem de novo e semana que vem tem mais. Um beijo!